Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa Torpedo. Hoje, gravação especial do Dia dos Professores. Muita coisa impedida, olha só. E eu vim na minha antiga faculdade, onde eu me formei, conversei com o então diretor na época, Edson Cortez. Ele falou sobre como é seu professor nos dias de hoje. Vai que é sua, Cortez. Olha só, gente, estou com uma figura muito especial na minha formação. Ele é o Edson Cortez, ele aqui hoje faz parte da reitoria da faculdade onde eu estudei, há um tempo atrás, vamos falar, senão vai pela idade, né? Ele faz parte da reitoria, de pesquisa também, da pós-graduação, é isso mesmo, Cortez? Exatamente, estou à frente da assessoria, de pós-graduação, pesquisa e extensão, Luciano. Gente, é muita coisa para decorar, gente. E também, Cortez, seja bem-vindo. Como é que está? Você que seja bem-vindo aqui à faculdade, onde você estudou, o bom filho, a casa torna, está tornando aqui nos estúdios, aqui hoje, aqui da FCAG. Aqui é uma rádio, né? Aqui é rádio, os alunos fazem os programas experimentais de rádio. Olha lá, gente, antes de tudo a gente passa por aqui. Antes de chegar aí, eu aprendi muita coisa nessa faculdade. Para começar, Cortez, a gente está no programa especial dos dias de professores, como é ser professor nos dias de hoje. Além de você coordenar toda essa parte, você também dá aula, né? Você também, como é ser professor nos dias de hoje? As dificuldades, as partes boas? Sim, eu sou professor, inclusive, hoje eu dou aula para quem quer ser professor. Eu leciono inovação e tecnologias educacionais para as turmas de artes que fazem licenciatura. E ser professor é algo que eu descrevo em uma única palavra. Indescritível. Nossa, um filósofo. Fantástico. Porque eu imagino o quanto deve ser legal, por exemplo, um marceneiro pegar e fazer uma cadeira como essa. Ele vai, lapida a cadeira, ele faz, ele vê a cadeira pronta, né? Agora imagina o que é legal, como o Gepetto, quando ele vai fazer o Pinóquio. Ele faz o Pinóquio, além de ser assim, legal, ele ganha vida. Ele fala. Quando você é professor, você não está lapidando madeira, está lapidando corações e mentes. Você está fazendo um cara, que eu lembro, chegar aqui, o Guilherme, com várias possibilidades na vida e pensando e querendo, que transforma o Guilherme hoje num profissional. Você vai ver ele atuando na sociedade, fazendo e acontecendo. Então, a satisfação que você vê o seu trabalho transformando vidas é indescritível. Falou tudo, gente. Falou tudo. Cortes, eu me lembro que na faculdade, quando eu comecei, você me disse que tinha uma diferença entre o aluno e o estudante. Você chamava a gente de estudante. Explica qual a maior diferença entre isso. O que é o aluno e o que é o estudante. Adorei que você me perguntou isso. Vou falar aqui para quem está assistindo esse programa agora. Já te chamaram de aluno alguma vez? Você se acha que você é aluno de alguma coisa? Eu quero que você, a partir de agora, considere isso um palavrão, uma ofensa. Porque o alunos é de alunos. Alunos de luz, há de não. Aquele que não tem luz. Ou seja, o ignorante. Não é o ignorante. Quem está na minha sala de aula não é ignorante. Eu acredito em estudantes. Aquele que estuda. E nesse sentido, eu sou um estudante. E que mais experiente, que junto com os demais estudantes da minha sala, desenvolvemos pesquisa e criamos conhecimento. É isso aí. E Cortes, eu quero que você dê uma dica para quem quer se tornar professor hoje em dia. Para as pessoas que não podem desistir. Porque hoje em dia tem que ter uma paciência. E não é só ter paciência. Tem todo um trabalho. Qual é a principal dica? As principais dicas. Aí eu sei que não dá para resumir tudo. Não dá para expor tudo. Mas qual é a principal dica para quem quer ser professor hoje? Se você está em dúvida se você quer ser professor ou não, é porque você quer ser professor. Porque hoje, no país que nós vivemos, que desvaloriza a educação, é comum que as pessoas fujam da área. Inclusive, os jovens têm fugido das formações e licenciaturas. Então, se você tem a dúvida do que você quer fazer, siga o seu coração. A profissão de professor é uma profissão excelente. Você pode desenvolver coisas assim incríveis junto com os seus estudantes. E eu aprendi uma coisa na vida que eu acho que se aplica a essa sua questão. Que é assim. Quando você não toma conta de alguma coisa, os ratos tomam. Se os bons não tomarem conta da educação, os ratos o farão. Se você que é um cara bom, competente, comprometido, não vier ser um professor, não fazer na sua prática da sala de aula, uma transformação de vida, nosso país não terá futuro. É isso aí, gente. Então, se você tem dúvida, então segue esse caminho. Seja um exemplo igual a Cortez. Cortez, você foi um grande exemplo para mim. Que você tenha certeza disso. Tanto os outros professores que eu aprendi muito, desde pequeno a gente tem essa formação, né? De ter um professor, a gente revê e fala, olha só, mas tem aqueles que a gente guarda para a memória. Para finalizar, eu quero se você tem alguma memória de quando você estudava. Algum professor, algum fato, alguma coisa que você se lembra. Tem algum? Bem, você falou assim, vem até um filme na minha cabeça. Eu me lembro quando eu estava na sétima série, oitava série do Ensino Fundamental, e um professor de ciências, de química, ele desistiu, abandonou. A gente ficou sem professor durante algum tempo e veio um professor substituto, chamado Miguel Ângelo. Ele era um cara alto, negro, com um olhar, assim, bastante, até intimidador. E eu sentava lá no fundo da sala, eu estava lá, e eu não sei o que esse cara viu em mim. Um dia ele passou, veio de trás para frente, passou do meu lado, assim, e deixou um livro na minha mesa. Ô Cortez, na época eu chamava de Edson. Edson, esse livro é para você. Eu peguei aquele livro e falei, mas por que, professor? Eu vi que você tem um potencial. Estude. Esse cara mudou a minha vida. Eu peguei aquele livro que falava sobre tabela periódica, e eu sempre quis ser cientista, e comecei a estudar e pesquisar porque alguém acreditou em mim. Não era o livro que ele colocou aqui. O livro que eu pegaria na biblioteca. O que ele colocou em cima da minha mesa foi confiança. Foi fé. Foi falar, você pode. Ele colocou na minha mesa a autoestima. Bom demais essa professora. Obrigado, Miguel Angelo, se algum dia você vê esse vídeo. Você não deve lembrar quem eu sou, mas eu lembro quem você é. O meu professor. É isso aí, gente. Feliz dia dos professores para todos vocês. Cortez, sei que sua agenda é extensa. Ele tirou um tempinho aqui para nos atender, para nos decepcionar aqui na faculdade. Que em salto, Cortez, muito obrigado. Volto sempre. Programa a televisão regional, para todo mundo de portas abertas. Para você, para a faculdade, se tiver alguma ideia, alguma sugestão. Fique à vontade. Feliz dia dos professores. Para você que continue aí ensinando e ajudando e inspirando mais pessoas, assim como eu. E várias outras pessoas que com certeza se inspiraram no seu trabalho. Muito obrigado, fico muito feliz. Também quero deixar uma mensagem aqui para os professores. E eu não vou falar parabéns, professores. Eu vou falar obrigado, professores. Obrigado aos meus professores que me formaram. Obrigado aos meus professores que compõem a minha equipe aqui no SEONSP. Obrigado a todos os professores do Brasil que constroem a nossa sociedade. Meu muito obrigado. E o programa de hoje também remete à nostalgia. Eu estou com saudade dos meus professores e eu fui conversar com mais uma professora minha. A Bruna. Que saudade que eu dava de você. Conta aí, Bruna. Como é que foi dar aula para mim? Olá. Eu sou a professora Bruna Zufelato. Eu dou aula aqui na ITEC Martinho de Cieiro há pouco mais de 10 anos. E eu gosto muito de dar aula aqui porque tem uma área verde muito gostosa. Os alunos são diferenciados. Principalmente porque a ITEC tem cursos técnicos. Então, só por isso, a gente já se diferencia bastante na nossa profissão. Guilherme, ele era bem novinho quando ele veio estudar aqui. Ele estudou telaria e foi um ano e meio. Ele, eu acho que esse foi o grande começo dele, né? Ele era um menino danado. O Guilherme é muito, ele é muito curioso. Ele sempre foi muito curioso. Então, era muito gostoso porque ele levantava bastante a mão para tirar dúvidas. E isso é muito legal para um professor porque existe a troca. E é isso que a gente quer de um aluno, a troca, né? O Guilherme, a gente sempre percebeu que ele era da comunicação. Sempre. E que ele ia se dar muito bem na hotelaria, na recriação e nas áreas que a hotelaria oferecia, eventos, etc. E eu acho que foi aí o grande começo dele, como mestre de cerimônias e depois apresentador de programas de TV. E aí ele fez a faculdade dele de eventos e foi para essa área aí, claro, da comunicação, lidar com gente, etc. Eu entrei em várias disciplinas, né? Em algumas disciplinas que ele teve no curso. Eu fui a professora dele. Ele era apaixonado pela Grazi Massafera. E ele tinha pastas e pastas de fotos da Grazi que ele recortava das revistas. E ele trazia aquele material para a gente ver. E a gente tinha que olhar todas as vezes o material novo que ele tinha adquirido. E a gente via o carinho que ele tinha. Mas muitas vezes eu pulava duas páginas, três páginas. E ele ia lá e falava, você pulou uma página, volte por favor. Então, assim, mas o Guilherme sempre foi muito querido para a gente aqui. Ele se envolvia muito com o planejamento extracurricular da escola. Inclusive nós temos um centro de hospitalidade, né? O que a gente chama de centro de hospitalidade. É um hotel escola aqui com 20 apartamentos. E a gente sempre fez eventos aqui em cima, né? Trazendo hóspedes para que o aluno aprendesse na prática. E o Guilherme estava sempre envolvido nesses finais de semana, trabalhando aqui com a gente e tal. Então, assim, eu tenho um grande orgulho de ter dado aula para o Guilherme. Bom, todos os semestres nós temos o nosso vestibulinho. Porque são cursos técnicos de nível médio. Então, todos os semestres nós temos o nosso vestibulinho. Esse ano, o vestibulinho, as inscrições acontecem de 17 do 10 a 18 do 11. E a prova acontece em 18 de dezembro. Então, 17 de outubro a 18 de novembro é inscrição. Entra lá no site. E a prova, 18 de dezembro. Bom, eu sou professora dos cursos da área de turismo, hospitalidade e lazer. Esse semestre que vai entrar agora, então no ano de 2017, a gente começa com o curso de agenciamento de viagens. Que é o famoso turismo. Com duração de um ano e meio, ele é modular, noturno e gratuito. Todos os nossos cursos são gratuitos, tá? Então, venha fazer turismo com a gente. Nós temos diversos outros cursos na área de informática, meio ambiente, secretariado, paisagismo, logística, administração. Venha fazer um curso conosco e venha também para o turismo. E para os meus colegas professores, um feliz dia dos professores. Eu vou dizer uma frase que Dom Pedro II disse. Se ele não fosse imperador, ele seria professor. Porque não há profissão mais linda no mundo. O ato de ensinar é mágico e cria e faz todas as outras profissões. Parabéns, colegas! Muita emoção, um programa só, né, gente? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tiver alguma sugestão, é só enviar para a gente. Nossos programas também estarão disponíveis em tvregional.tv.br. Professores, muito obrigado. Feliz dia dos professores. Se você é aluno ou estudante, fica aí na sua casa e se comporte na sala, hein? Não quero ninguém de castigo. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí